Fala aí, galera! Beleza? Sejam todos muito bem-vindos ao canal Tente Tech, aqui é o Rodrigo Vaz falando. Presta bem atenção que hoje eu vou te dar três motivos para você deixar aquele like e se inscrever no canal. Presta atenção, primeiro motivo, eu sou o primeiro brasileiro a apresentar esse smartphone aqui no YouTube para vocês conhecerem. Você vai falar assim, mas Rodrigo, já teve outro canal que fez? Não tem. E eu sei o que eu estou falando, verifica a hora que foi publicado esse vídeo antes de você chegar no comentário e já me malhar ali. Então, esse é o primeiro motivo para você deixar o like. Segundo motivo, somente eu vou te dar essa oportunidade de você conquistar, de você ganhar um aparelho desse já com envio, com tudo pago, por apenas R$10 pela rifa que eu estou realizando. Os links e instruções vão estar aqui na descrição do vídeo. Então, já são dois motivos. E o terceiro motivo é que você, ontem, quando você assistiu o vídeo que eu coloquei do Umi Digi X, você se escangalhou tanto de rir que você esqueceu de se inscrever no canal e deixar aquele like. Então, faz isso aqui nesse agora e também, se puder compartilhar, vai ajudar muito para que todo mundo possa conhecer também, fechado? Então, já está dado aí três motivos para você deixar aquele like e se inscrever no canal se não é inscrito ainda. Dá um pouquinho de trabalho, a gente corre atrás, gasta um dinheiro a mais para poder trazer sempre com exclusividade aqui. Esse smartphone é na cor Interstellar Grey, que é um cinza, um chumbo, não chega a ser preto, mas é uma cor, aparentemente, pelas fotos, bem bonita. E essa versão também é de 4GB RAM com 64GB de armazenamento. Existe uma outra versão dele, que é de 6GB RAM com 128GB, mas não tinha disponível ainda para compra. E caso após você assistir o meu vídeo aqui, você tenha se convencido a fazer a compra desse aparelho ou de qualquer outro, compra pelos meus links que eu vou deixar aqui na descrição do vídeo também, você vai estar me ajudando muito. Caso o produto não tenha aqui na descrição, acesse o meu grupo de cupons e promoções, tanto faz no Telegram ou no WhatsApp. Eu divulgo todos os dias várias ofertas e cupons de desconto e promoções para vocês poderem fazer suas compras. Fechado? Então, galera, bora lá conferir que eu estou super curioso e ansioso para conhecer também esse rapazinho aqui, Xiaomi Redmi Note 9S. Bora lá, partiu! Bom, galera, temos aqui em mão já a caixa então do Redmi Note 9S, nessa cor aqui, Interstellar Grey, que é uma cor cinza, meio chumbo, né? Na versão 4 de RAM com 64GB de armazenamento, é a única que tinha disponível, tá? Aqui desse lado a gente tem o Redmi Note 9S, aqui mais nada, aqui do outro lado também só o nome do aparelho e vamos abrir aqui e tirar esse plástico para a gente conferir o que vem dentro da caixa. Vamos retirar aqui. Lembrando que ele tem a outra versão 6 de RAM com 128, eu já falei que vou deixar os links todos para vocês na descrição do vídeo. Por enquanto só está vendendo pelo AliExpress, tá certo? Já a versão global. Idealmente não tem nada. Tirar essa caixinha aqui, vamos ver o que tem aqui dentro. chavinha ejetora, case, olha aí, uma case, a Xiaomi mandou, muito bom. Uma case no padrão também fosco, né? Preto, né? Já vai botar no aparelho para testar. Certificado de garantia e manual. O manual contém aqui português de Portugal, porque isso é um quick start guide, é um início rápido, né? Lembrando também que ele tem uma conexão independente aqui para o micro SD, então você pode usar dois nano SIM cards e um micro SD que ele vai de boa, você não precisa substituir o nano SIM para colocar o micro SD. entre os três juntos. Então o aparelho, vou deixar ele aqui de lado. Aqui nós temos o cabo USB de uma ponta e o USB tipo C na outra, cabo padrão também que a gente já conhece. E aqui temos o carregador de 18 watts, é um carregador turbo, que força a bateria de 5.020 mAh do aparelho, que é uma bateria muito boa também. Bom, galera, o que vem na caixinha é somente isso. Vamos pegar aqui o aparelho agora para a gente poder ligar ele e começar a utilizar. Aqui ele já traz algumas informações de configurações do aparelho, processador Snapdragon 720G com tecnologia de 8 nanômetros, que é muito top, tá? Ele conta também com uma GPU da Adreno 618, aqui câmera de 48 megapixels, sensor principal e 16 megapixels a câmera frontal, sendo que atrás são quatro câmeras, tá gente? Eu já vou mostrar para vocês. Uma tela Full HD Plus de 6.67 polegadas e leitor biométrico na lateral. E aqui uma bateria de 5.020 mAh com carregamento rápido de 18 watts. Aqui na traseira eu já vou começar a remover o lacre do aparelho, esse plástico, para a gente poder conhecer juntos aqui a traseira dele. Vamos lá, hein? Retirando aqui e vamos virando ele aqui agora no 3, 1, 2, 3 e... Olha só que cor linda, cara, que aparelho bonito. Ele é um brilhante, um azul, meio que com cinza misturado. Muito bonito, cara, muito espelhadão. Lindo, cara, lindo o aparelho. Fiquei impressionado com a beleza dele. Deixa eu aproximar para vocês poderem ver aqui essa câmera junto. Olha isso, que coisa linda, cara. Olha que efeito de luzes, de cores que dá no aparelho. Aqui embaixo a gente tem a logo da Redmi. Muito bonito, cara. Eu achei muito show. Aqui ele tem as quatro câmeras, como eu falei para vocês, sensor principal de 48 megapixels com abertura f1.8. Segundo sensor que é ultra-wide de 8 megapixels com abertura f2.2. Terceiro sensor de 5 megapixels com abertura f2.4 para fotos macro. E quarto e último sensor, 2 megapixels com abertura f2.4 também para fazer as fotos com fundo desfocado. E eu estou babando com essa traseira, cara, que coisa linda. Que aparelho bonito. Ele realmente é um pouquinho mais grosso, eu não achei tão pesado, ok? Mas por conta dessa bateria de 5020, ele fica um pouquinho mais grosso. Mas nada que chegue a incomodar também não, tá? Pode ficar tranquilo. Aqui volume mais e menos, botão power junto com leitor biométrico, impressões digitais. Aqui embaixo saída de som, o microfone para chamadas, entrada USB tipo C para carregamento e transferência de dados. entrada P2, 13mm para fone de ouvido, muito bom. Aqui desse lado a gente tem somente a gavetinha, que suporta, como eu falei para vocês, tanto o SD, micro SD, quanto dois nano SIM cards também, tudo junto aqui dentro. E aqui ele tem um sensor infravermelho, olha que top, galera. E o microfone redutor de ruídos também. Aqui na frontal a gente tem somente a camerazinha, o notezinho, né? E olha o que eu reparei aqui, interessante também. Deixa eu colocar para vocês aqui. Ele já tem uma película aplicada na tela. Não sei se vocês vão conseguir ver daí, né? Mas pela câmera aqui a gente já vê o recorte dessa película e pelas bordas também a gente consegue notar isso. Ele tem essa tela LCD IPS de 6.67 polegadas. Já estamos chegando aí nas 7 polegadas de tela, né? Em breve a gente já vai estar beirando esse número aí mais próximo, né? Essa tela é uma tela com resolução Full HD Plus, com proteção Gorilla Glass 5 na frente e atrás também. Isso aqui é vidro, tá? Muito top. Já vem com a MIUI 11 instalada, Android 10 rodando. E eu estou doido para testar esse processador dele, esse 720G, para ver se realmente é bom. Isso aqui, como eu falei, versão global, ok? Normal, português Brasil. Eu vou configurar aqui o aparelho todo e já volto em seguida. Bom, galera, aqui já está o aparelho então, todo configurado. Já deixei ele com a case, para vocês poderem ver aqui. É uma case que fica até bonita também, protege bem o aparelho. Aqui ele tem uma borda mais alta do que a tela, para proteger a tela justamente contra arranhões. Aqui embaixo ele protege bem também as lentes, tá vendo? Ele não arranha, ele é mais alto do que as lentes aqui da câmera. Então faz a função dele bem feita. Aqui o desbloqueio de digital que eu já configurei, vocês podem ver, ó. Ele está desbloqueando, beleza. Não é aquela velocidade da luz, né? Que a gente às vezes vê aqui no canal. Mas ele está bem rápido e bem eficiente também. Agora, desbloqueio facial. Vamos levantar aqui o aparelho. Olhou para mim, já desbloqueou. De novo, levantei. Olhou para mim, já desbloqueou. Bem mais rápido até do que o desbloqueio por digital aqui na lateral. Aqui, acessando as ferramentas do dispositivo, ele traz para a gente já aqui rádio FM. Você precisa conectar um fone de ouvido para poder sintonizar, sincronizar as rádios. E aqui o Mi Remote, que é o aplicativo de controle remoto para você utilizar o infravermelho do aparelho. Isso é muito bom. Ele não tem, infelizmente, conexão NFC. Você não vai conseguir cadastrar seus cartões, fazer pagamento por proximidade usando o seu smartphone, tá? Vou mostrar para vocês aqui agora o teste que eu fiz de Antutu. Para vocês poderem ver o resultado que ele pegou. Já tinha aparecido ali na tela, 251 mil pontos. É uma pontuação excelente, cara. Muito boa, muito boa. Você vai rodar tudo tranquilamente. Eu vou colocar agora aqui para a gente fazer o teste do Asphalt 9 rodando no aparelho. Bom, aqui eu já estou na configuração dele. Alta qualidade, tá? Coloquei na qualidade máxima aqui. Aumentar aqui o volume. A gente aproveita e já faz o teste de áudio aqui junto, né? Ele não tem som estéreo, tá? Vou mostrar para vocês, mas só sai aqui por baixo, tá? Aqui, ó. Viu? Só sai som aqui embaixo. Aqui não sai nada, tá? Vambora, vamos correr. A gente poderia ver se tem algum lag, alguma falha, algum travamento. Acompanhar aí, ó. Aí ele vai mostrando aquele tutorialzinho que a gente já está cansado de conhecer. Mas está rodando super fluido, né? Sem nenhum lag, sem nenhum tipo de engasgo, nada. Está rodando tranquilo, tá? De boa. Aí, vamos completar já. Em primeiro lugar. Show! Nenhum tipo de engasgo, lag, travamento, nada disso. Vai rodar tranquilo, sem maiores dificuldades. E o som dele é um som bom. Um som alto, tá? Chega a ser até um pouco estridente. Bem alto, mas não é estéreo. Ok? Aqui ele já traz alguns jogos já pré-instalados para a gente também no aparelho. E mais aplicativos também, ó. Amazon, Netflix, Facebook. Já vem tudo pré-instalado no aparelho, tá? Aqui em configurações, vamos ver se tem alguma atualização. Ele já está com o Android 10, com a MIUI 11. Já está atualizado. 11.0.1.0 estável. Sem nenhuma atualização. Vamos agora abrir a câmera para a gente conhecer aqui o aplicativo de câmera, tá? Eu já tirei algumas fotos. Eu vou passar depois para vocês na tela. Mas para vocês poderem ter uma ideia aqui, ok? Inteligência Artificial, ativada ou desativada. Aqui você tem filtros ou embelezamento também, que você seleciona aqui. Vamos deixar isso desativado. Aqui o HDR, o flash. E aqui em configurações, você tem as configurações aqui da câmera. Vão te dar a marca d'água e aquela coisa toda que a gente já conhece aí. Aqui o quadro de câmera. Tela cheia. 1x1, 3x4 e 9x16, ok? Timer, quadro de referência, modo macro, Google Lens, documentos. Ele tem todas essas opções aqui. Foto de 48 megapixels. Eu vou fazer um teste para vocês também. Modo retrato, foto noturna, panorâmica e modo pro. Para você fazer os ajustes todos de forma manual aqui. Ele tem também aqui na resolução de vídeo. Quando a gente clica aqui, ele dá a opção para a gente. A resolução máxima dele é 4K a 30 fps, ok? Aqui você tem vídeo curto ou então câmera lenta a 960 fps também é a resolução máxima, fechado? Vou passar para vocês agora algumas fotos e vídeos que eu realizei aqui. Confere aí. Música 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 Filmando aqui a 4K a 30 fps com o Redmi Note 9S. Movimentando aqui e captando o áudio dele também direto. Vê se consigo dar um zoom aqui. A 4K, ó. Ele chama o zoom. Até... Vamos ver até quanto. Até 6. Até 6 vezes de zoom. 4K a 30 fps. 4K a 30 fps. Muito bom. Aqui agora um vídeo com a frontal. Ó. Para vocês terem uma ideia aqui também. Qualidade de imagem boa. Deixa eu pegar aqui, ó. Assim. Agora o smartphone está dentro do quarto aqui, na sombra, né? E eu estou aqui na luz. Mas... Não está só, né? Está nublado também. Mas ele até aqui não se perde muito, não. Não estoura muito os brancos, não. Está reconhecendo bem. E aí, galera? O que vocês acharam? Eu gostei muito, tá? Das câmeras desse aparelho. Eu gostei muito do design dele. Tem gente que fala, critica esse desenho das câmeras aqui. Eu achei muito bonito. Não só a composição de câmeras aqui, como a cor dele, cara. Essa cor eu achei linda, tá? O aparelho tem uma pegada boa. Tem uma tela bonita. Esse... A câmera frontal dele com esse notezinho bem pequenininho. Já... Nem note, né? Esse furinho na tela. Está bem discreto, tá? Aqui a borda embaixo não vai incomodar em nada. É uma borda completamente aceitável. O smartphone está bem completo, bem bonito. Um processador bom. Que a galera diz aí, na verdade. O Antutu mostrou pra gente que ele tem uma performance melhor do que o 730. Então, eu achei top. Vale sim muito a pena, caso você queira pegar o seu. E vai ter o link pra você aqui embaixo também na descrição. Que você pegando pelo link vai estar me ajudando lá, beleza? Participe da Rifa também. Acesse meus grupos todos aí do Facebook, Instagram, minhas redes sociais. Grupos de cupons e promoções no Telegram e no WhatsApp. Vai estar tudo aqui embaixo também na descrição do vídeo, fechado? Muito obrigado, galera. Tamo junto. Fiquem todos com Deus. Um forte abraço e até a próxima. Valeu. Fui. Tchau. 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 Tchau.